Liverpool segue atrás de Judy Bellingham, Barcelona mira Andreas Christensen, Arthur Melo pode parar no Bayern de Munique, São Paulo tem interesse em Rodinei e muito mais. Começa agora a edição de quinta-feira do Mercado da Bola. O operário do Paraná anunciou dois novos reforços, o lateral esquerdo Romário, de 29 anos, que chegou do Coritiba, e também o zagueiro Tales, que aos 28 anos chega após defender o Guarani. Artilheiro da última Série B, o atacante Edu, é reforço confirmado do Cruzeiro para a próxima temporada. A transferência foi confirmada pelo Brusque, que se despediu do jogador de 28 anos e revelou então a venda para o Clube Mineiro, que no total vai pagar R$ 1,2 milhão na contratação. A qualquer momento então, o Cruzeiro deve anunciá-lo como novo reforço para a temporada. Seguindo atrás de reforços, a Raposa tenta uma pérola da casa, Gabriel Brazão. O goleiro de 21 anos pertence à Inter de Milão e tem contrato por lá até 2024. A ideia seria tê-lo por empréstimo de uma temporada e seja então uma opção para o experiente Fábio. Brazão se recupera de uma lesão no joelho e não deve ser aproveitado pela Inter. Negociações estão em andamento e com grandes chances de acontecer. E o Cruzeiro não para por aí. Negociando também com o ex-preinte lateral direito, Pará, que está com 35 anos. O jogador acertou sua rescisão com o Santos e fica livre no mercado. O nome foi indicado por Vanderlei Luxemburgo e deve ser então mais um reforço para 2022. Destaque na temporada, o goleiro João Paulo, de 26 anos, acertou hoje a sua renovação de contrato com o Santos. O novo vínculo tem validado até o fim de 2026. A Chapecoense fez contato com o São Paulo pela contratação do goleiro Lucas Peri, de 23 anos. Sem espaço, o tricolor paulista liberou o jogador para então ser emprestado. Por isso, a Chape entrou em contato e iniciou as negociações. De início, um pequeno entrave seria o salário do goleiro, mas é algo então que vai ser discutido. Falando ainda no São Paulo, o clube fez um contato com o Flamengo pelo lateral direito Rodinei, que possui contrato por lá até o fim de 2022. Vale destacar que o Charlotte FC da MLS fez uma oferta nos últimos dias, mas que não agradou e foi recusada. O São Paulo, de início, tenta um empréstimo, já que esbara nos valores pedidos pelo clube carioca. Porém, para emprestar o jogador, o Flá teria que renovar o contrato. E por isso, a negociação ainda pode evoluir. O Internacional também está de olho e pensa na volta do jogador. Para negociá-lo em definitivo, o Flamengo pede cerca de 1 milhão de dólares. Depois de ser especulado no Internacional, Marlos recebeu sondagens do Atlético Mineiro, São Paulo e também do Atlético Paranaense. Aos 33 anos, o meio atacante termina o seu vínculo com o Shakhtar Donetsk no fim desse mês e pretende voltar ao Brasil. Isso pesa na sua escolha para o futuro, já que times do exterior também sondaram a sua situação. Até o momento, não existe nenhuma negociação em andamento, somente sondagens. Mas o Furacão teria uma certa prioridade, já que Marlos já se declarou torcedor do Atlético Paranaense. O Palmeiras fez uma sondagem ambiciosa no mercado internacional, referente ao atacante Agostinho Álvarez, promessa e destaque do Penharol nessa temporada. Que, inclusive, já vem chamando a atenção do futebol europeu. O centroavante está avaliado em 4 milhões e meio de euros, sendo que só sai por um valor acima de 20 milhões. Isso, então, afasta um pouco a possibilidade de contratação para equipes aqui do Brasil. Mas Agostinho recebeu uma primeira sondagem do Verdão e agrada por lá. Perfil buscado pela diretoria para a próxima temporada. E que, então, vem sendo analisado. O Internacional está negociando o atacante Vinícius Melo, de apenas 19 anos. O destino pode ser o Charlotte da MLS, clube comandado pelo ex-técnico do Internacional, Miguel Ramírez. O acordo é iminente e o valor gira na casa de 8 milhões de reais. Vinícius Melo sempre se destacou na base e é tratado, então, como grande promessa. Já vimos, então, as notícias do mercado nacional. Bora logo, então, lá para a Europa, que tem muita coisa boa também. Mas antes de seguirmos, vou te pedir para deixar uma moral deixando o seu like, que é muito importante e incentiva muito o meu trabalho. Com um contrato válido até 2023, Kingsley Coman busca deixar o Bayern de Munique na próxima temporada. E o clube alemão já aguarda propostas. Chelsea e Tottenham já sinalizaram o interesse no francês. Mas segundo o portal todo Ficharres, o Atlético de Madrid também considera a contratação, podendo ser uma alternativa e, por isso, uma oferta já vem sendo analisada. Com 25 anos, Coman está avaliado em 55 milhões de euros. E não deve custar mais do que isso, já que está na reta final do seu contrato. Três equipes, então, analisam a contratação do jogador para a próxima temporada. Em qual delas você acha que ele se encaixaria melhor? Deixe aqui nos comentários. Destaque do Elas Verona na temporada, o meia Antonin Barak entrou na mira do West Ham, podendo ser uma aposta bem interessante para o clube na próxima janela. O time inglês vem se destacando nessa temporada e pode garantir vaga na próxima Champions, por isso vem buscando reforços pontuais para o seu plantel. Barak foi contratado nessa temporada pela equipe italiana por cerca de 6 milhões de euros, e só seria liberado por um pagamento na casa de 20 milhões. O West Ham analisa e já cogita uma investida no tcheco de 27 anos. Dominik Zoboslai voltou a ser o centro das atenções do Arsenal. O interesse surgiu bem antes do jogador se juntar ao Red Bull Leipzig. Com 21 anos, o húngaro está avaliado em 25 milhões de euros, e é uma peça importante do time alemão, sendo que impõe dificuldades e não vai negociá-lo por qualquer valor, se fala em no mínimo 40 milhões de euros. O time inglês cogita a contratação para a próxima temporada, por isso segue mapeando o jogador, e tem uma forte concorrência do Atlético de Madrid. O Liverpool está liderando a contratação de Judy Bellingham, destaque e promessa do Borussia Dortmund, e o Ren Klopp busca melhorar o seu meio de campo, e o inglês é hoje o principal alvo. Segundo publicação do jornal inglês Mirror, o treinador está encantado com Bellingham, e pede a todo custo a sua contratação. Com apenas 18 anos, o Meia já vem atuando em alto nível, e é sem sombra de dúvidas uma das grandes promessas do futebol europeu. Visto isso, o Dortmund fecha as portas para a sua saída, e não pretende negociá-lo, sendo que o seu contrato ainda é longo e vai até 2025. O Liverpool vem preparando uma oferta na casa de 100 milhões de euros, valor que é tratado como aceitável, e que dificilmente o Dortmund vai recusar por Bellingham. Sem espaço na Juventus, Arthur Melo ganhou um novo possível destino, após Liverpool e Sevilha cogitarem a contratação por empréstimo já para janeiro. O Meia pode parar na Bundesliga e defender o Bayern de Munique. O time de Turim já busca no mercado uma saída para o brasileiro, que não consegue engrenar e não vai tendo tempo de jogo. Segundo a imprensa alemã, Arthur iria para Munique em meio a uma troca de jogadores, onde Benjamin Pavard faria o caminho inverso e desembarcaria em Turim. Com 25 anos, Pavard está avaliado em 35 milhões de euros, mesmo valor e idade de Arthur. Será que essa troca de jogadores seria boa para ambas as partes? O que você acha? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que Arthur não chegaria a caráter de titular lá no time bávaro, que vê ele como opção para descanso de Joshua Kimmich. De olho em reforços gratuitos para a próxima temporada, o Barcelona está monitorando Andreas Christensen, lá do Chelsea, com quem termina o seu contrato no próximo ano e não deve renovar. A mídia inglesa garante que o Barça está de olho e é um forte candidato na contratação. O jornal garante ainda que o Milan vem muito forte na contratação e que pode atrapalhar os planos do Barça, já que o clubeiro o Sonero tenta a contratação já para janeiro. Aos 25 anos, o dinamarquês analisa o seu futuro e espera ofertas oficiais, lembrando que em janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato. O Barça então monitora a situação e vê ele como grande oportunidade no mercado, visto que o zagueiro está avaliado em 35 milhões de euros e chegaria de graça, sendo essa uma grande opção para reforçar a zaga. Um salve para todo mundo que comentou no último vídeo aqui do canal. Everton Pereira, Gilvão Batista, Mauro Gilson, Everton Alves, Fernando Cani, Danilo Lourenço, Anderson Mascarenhas, Matheus Brás e também para o meu xará, o Douglas Fernandes. Muito obrigado a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Não esqueça do like, de compartilhar e se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Um forte abraço, tamo junto, falou, valeu e fui! Música 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 Música